A população de Mossoró se mobiliza para combater a invasão das abelhas por todos os cantos da cidade. O corpo de bombeiros atende em média 10 chamados por dia. Elas chegam sem pedir licença e invadem as casas. Quase sempre estão nos quartos, banheiros e até armários e guarda-roupas. Nas ruas não é difícil encontrar um enxame de abelhas. Neste posto de gasolina, por onde passam 300 caminhoneiros por dia, as abelhas ocupam até as carretas estacionadas. A área mais atingida é a zona norte de Mossoró, onde as áreas verdes estão cobertas de flores. Lá, onde elas extraem o néctar para a fabricação do mel, as abelhas são dóceis. Mas nas colmeias é melhor que ninguém se aproxime. Os bombeiros só estão atendendo os chamados à noite, quando as abelhas ficam mais calmas. Eles utilizam lança-chamas e inseticida para destruir as colmeias. O ideal seria capturar a abelha rainha, a quem as demais obedecem, e transferir o enxame. Os bombeiros enfrentam as abelhas sem luvas ou qualquer equipamento de proteção. E trabalham a noite toda para dar conta dos 10 pedidos de socorro feitos por dia. Legenda por Sônia Ruberti